Eu conheço muitas das escolas que aparecem frequentemente taxadas pelos rankings como as piores escolas do país. São as escolas do Valdá Moreira, do Monte da Alfazina, do Monte da Caparica. São as escolas que a Iniciativa Liberal taga como as escolas onde os alunos não têm emérito e os professores não têm emérito. É esse o resultado deste ranking. Quando a Iniciativa Liberal vem dizer que há professores que não cumprem critérios de meritocracia e que há alunos que naturalmente também não cumprem critérios de meritocracia e que esses critérios são avaliados pelos exames, o que está a dizer é que os alunos destas escolas não têm emérito e os professores destas escolas não têm emérito. E é por isso que eu agradeço à Iniciativa Liberal a oportunidade de citar Carlão nesta Assembleia da República, quando o Carlão ainda não há muito tempo, há poucos dias, disse a meritocracia é das maiores mentiras dos últimos anos. Eu quero agradecer muito à Iniciativa Liberal por esta oportunidade.